Camarada Pui Direito Camarada Pui Direito Camarada Pui Direito Camarada Pui Direito Atenção Um do que está bom de cuidado Ai camarada Do que está bom de cuidado Ai camarada Do que está bom de cuidado Do que está bom de cuidado Do que está facharia Alunos canzalei Para o turismo No 연 za que vim destilu Aborto clandestino Co-sa-señu Ina mata No 연 za que vim destilu Aborto clandestino Co-sa-señu Ina lep命 Si da I na kabbada Aborto Na kabbada Femias Si da Na kabbada Aborto na cabafinha Malimba, no cana ma yuga Malimba, no cana ma andan bola Malimba, no cana ma yuga Malimba, no cana ma andan bola Ay, toma sentido mi amigo Amanhã, amanhã, cante en día de mil Ay, toma sentido mi amigo Inda voy, se a voy femeado Toma café Ay, toma sentido mi amigo Amanhã, amanhã, cante en día de mil Ay, toma sentido mi amigo Inda voy, se a voy femeado Toma café Siga vivo e morto Doença penitencia Vivo morto Doença penitencia Aborto na cabafinha Inda voy, se a voy, se a voy Malimba, no cana ma yuga 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 Essa junha, amor, caos da no cansa Caos da no cansa, chupela na No papi de mesinho, pera xira Caos da no vinha com o ui doutorado No papi de consulta, com panotrano Estrada em Xocoto, taxista Uma banheira pra cair, teres buco San Fran de se façou, com leste Se quer fome na mata San Fran de se façou, com leste Se quer fome na mata No pera xira, em que Maina miñoría, no papi de cordón Passando de cachorro, no papi de cordón Amar de San Domingo, alayis de pilo Gueto de reno, gueto de gana Na mata de bohe, controlo de safi Moranza de casina Gueto de gano, na mata de bohe Unión de que sacana E doce a distinction Bende E doce a distinction Bende E doce a distinction Bende E doce a marshmallow Bende E doce aобод Bende E doce a misconceptions Bende Obrigado.